Música Já era hora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era hora. Link na descrição. Seja bem vindo galera, vídeo de pack open aqui pra vocês. Mas vai ser um vídeo diferente, pois eu não fui atrás de nenhuma loja, fui atrás de um jogador. Então eu peguei umas cartinhas com ele, aí também como ponto de encontro foi numa loja. A gente aproveitou e pegou dois boosters aqui da coleção do Bakura e esses dois do Explosão Cósmica. Esse aqui eu peguei na esperança de pegar o número 92 aqui dentro desse booster. Porque é uma carta que tá muito cara e se a gente tiver a sorte ele aparece aqui. Aqui o Lancelot, também é só pra explicar pra vocês que tem uma série aqui, o pessoal mais antigo conhece, que eu mostro as cartas número. Então eu dei uma parada nessa série, pois é não só pelo preço bem alto de algumas cartas que eu tô atrás, mas é também que no Japão aconteceu que eles lançaram uma coleção que vem todos os números. Então eu fico naquela, pois a Konami tem o costume de umas coleções especiais do Japão, eles trazerem ou em uma box, ou em uma coleção específica, uma caixa específica. Então eu tô indo atrás dessas cartas mais caras e vai que a Konami lança uma edição que vem todas essas cartas aí de uma forma barata. Então eu tô esperando um pouquinho pra ver se tem alguma notícia, alguma informação, pra ver se eu consigo saber se essas cartas vêm ou não, beleza? Então, nesse caso aqui, dessas cartas que eu peguei, foi com o objetivo de reforçar meus decks de Salamangrate e Cyberso, porque na decklist de Salamangrate o pessoal ficou um pouquinho chateado, porque não era aquele decklist padrão que eles conhecem, com aquelas cartas fortes. Então eu resolvi ir atrás pra melhorar um pouco desse deck. Ah, vai ter duelo de Salamangrate? Então galera, eu não sei se eu trago duelo de Salamangrate, pois é um deck que eu tenho um apreço muito grande e o pessoal, eu acho que não tá afim de ver duelos, tá afim de comentar mais de misplay, aí eu fico naquela, se eu posto ou se eu não posto, aí eu não sei. Aí vai ficar a critério de vocês, se vocês querem um duelo, ou se vocês querem ficar nisso de, ah, um minuto tal, aconteceu isso, aquilo. Galera, eu tô brincando. Isso daí é normal de acontecer, tudo isso daí é o que vocês veem no vídeo, se vocês gostam, se vocês não gostam, vocês podem falar o que vocês quiserem, a gente tá aqui pra aprender e tudo que vocês trazem de comentários, a gente pega, a gente fica revendo, fica estudando, pra trazer um duelo mais agradável pra vocês, beleza? Eu não fico chateado por vocês comentarem que aconteceu o erro, aconteceu o misplay, a gente deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. A gente tá aqui pra aprender e trazer um conteúdo que seja cada vez melhor pra vocês, beleza? Então, já se inscreve nesse canal, se não for inscrito, ativa as notificações aí, e deixa aí nos comentários o que você espera desse deck agora de Salamangrete, do deck de Cybersug, e eu vou mostrar aqui as cartas que eu adquiri, beleza? Então, primeira carta aqui, não é spoiler nem nada, porque você já sabe que eu tenho uma série aqui dos monstros número, o número 23, Lancelot, eu não vou me aprofundar nessa carta em questão, pois eu faço isso na série, beleza? Mas fica aqui que eu adquiri ele também. Agora, a próxima carta aqui, os boosters vão ficar por último, o Paralelo Exceed, cartinha top, eu peguei o trio, então, se você tava querendo que o deck tivesse uma consistência maior, essa carta aqui vai ser a carta que vai dar essa consistência pra ele, beleza? O segundo trio foi de Effectivator, esse daqui, o contador de efeitos, essas cartinhas aqui, vocês já sabem que o canal não é tão, assim, focado em Hand Trap, mas, quando a gente tem a oportunidade de colocar essas cartas, por que não usar? Então, todas essas cartas, eu repito, eu consegui num preço bem justo, abaixo do que elas são vendidas normalmente, com o jogador que tava se desfazendo, então, não adianta eu falar, ah, quanto pagou nessas cartas, porque vai tá muito abaixo do que vocês encontram por aí, beleza? Então, o trio também, do Effect Veiler. Mais um trio aqui, top, da Ghost Belly, cartinha na arte antiga, beleza? Essa Hand Trap é top demais. Aqui, mais um foco aqui, pra vocês verem o efeito. E também, galera, esta cartinha aqui, bonitinha, a Ghost Ogre na sua arte alternativa do Mago Gold Top. Aqui, galera, que carta bonita, essa ficou bem bonita a arte. E aí, tem o relevo aqui, muito bonito, muito top. Aqui, o contorno dela. Aí, peguei o trio também. Então, todas essas cartas aqui, eu peguei o trio delas, pra reforçar meu deck de Salaman Great, fazer um deck, é... com a consistência maior, vamos ver no que que dá. Beleza? Então, agora, vamos para os boosters aqui. Eu vou abrir de forma alternada. Vamos ver o que que vem. Vai que a gente tem sorte. É... Porque... Aqui tem algumas cartinhas bem interessantes. Então, vamos ver se a gente dá mais sorte aqui. Beleza? Então, vamos lá. Se inscreve aí no canal. Ativa as notificações, pra estar recebendo quando eu solto esses vídeos aqui. Solto o vídeo, solto o vídeo todo momento. Então, galera. Vamos ver o que que vem pra gente. Aqui nessa coleção, vem cinco cards por pacote. Primeiro aqui. Tentar salvar, mas eu tô vendo que já não tá salvando nada. Primeiro booster. Primeiro booster. Temos aqui, pré-da-planta, lagarto, orvalinha. Acho aqui pra vocês verem o efeito. Acho aqui... Temos... O diabólico, o kernel. Carta aqui, rugido do imortal terrestre. E aqui, nossa... Quarta carta é a magia. Chamado negro. Isso aqui, pra adicionar a fusão dos... Rival Hero. Beleza? Então, agora a última carta. A magia. Mente maligna. Beleza? Top. Agora vamos pra cá, pra pacote da explosão cósmica. Esse daqui vem nove estampas. Tem um informativo que atrapalha tudo, pra você ler. Essa coleção aqui é bem antiga, viu? Bem antiga. Até pra... Pra gente olhar aqui as informações aqui. O pacote aqui. O jeito do pacote também. Tem uma textura diferente. A motoca passando. Vamos ver. O que que vem pra gente? Irmandade do Punho de Fogo. Esse aqui, focado. A Tank. Eu tenho o trio dela na raridade secreta, mas esse daqui é top também. Tubarão Lança. Um peixe aqui, de nível 4. Temos volta dupla X, Y, Z. Beleza? Uma cartinha que eu posso estar usando no meu deck de Time Chief. Temos a Megera da Chama Infernal. Beleza? Monstro Pyro, X, Y, Z. Agora vamos ver aqui. O Sirena Abisnaris. ZW, Escudo Supremo. Essa aqui vai ser uma cartinha importante, que agora vai sair as coleções... Ou já saiu a coleção que utiliza a variação do 39, que utiliza os monstros ZW. Então, é bom ter. Próximo aqui é uma magia. Circo Goblin. E aqui é um monstro. Grifo da Chama Nebulosa. Beleza? Vamos pro próximo pacote, que é o pacote aqui do... Duelistas Destino Imortal. Duelistas Lendários. Abre aqui. Faço dessa forma, porque eu gosto de preservar os pacotes. Vou aqui, ó. Formiga de Fogo Escator. Temos aqui o chamado do Terrestre. O Cavaleiro Calibre da Condenação. E... Temos o Dragão Fusão Pessoa Insaciável. Beleza? Estar Vim Venom. E o último... O Terrestre Maior, que caminha nas linhas. Esse é um card que é utilizado nos Earth Bound. O monstro que invoca. Beleza? E vamos aqui pra última carta. Última carta, último booster. Dessa coleção. Vamos ver o que que sai pra gente aqui. Esperança que saia uma das cartas mais caras da coleção. Rivalidade Tribal XYZ. Mais uma Tenki. Um Foco Linari. Esse daqui... Os monstros... Das... Enchanters. Do Dex Estrutural. Tem um besta de ignição Vulcanion. Canhão. Temos mais uma... Lâmina Relâmpago. Dos monstros EW. E a próxima carta... É um monstro... Irmandade do... De Punho de Fogo Andorinha. Beleza? Infelizmente não veio. Aqui a gente estava procurando. Tubarão Dobrado. Mexe a Pirotec Shiryu. O Sirena Ames Nariz. E... Só. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. São várias cartinhas aqui. De coleções... Diferenciadas. Vamos ver o que que dá pra fazer com esses cartas. Beleza? Então... Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês esperam desse novo deck aí. De Salamandreite. O que vocês esperam desse... Novo deck de Ciberso. E... Diga aí também. Quem que você gostaria que ele... Que esse deck de Salamandreite enfrentasse. Beleza? Então... No mais é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu. Falou. E te vejo no próximo vídeo. Fui.